Quando começamos a assistir Boku no Hero Academia, são nos apresentados vários mistérios que chamam muito a nossa atenção. Como por exemplo, a identidade da garota invisível, quem foi o primeiro filho do Endevil, como Shigaraki conheceu Alpha One, quem é o traidor da UA, e por fim, quem é o pai do Midoriya. Alguns desses mistérios que eu citei para vocês, dentre vários outros da história de My Hero Academia, eles estão sendo respondidos agora na reta final da história de Boku no Hero. Mas um mistério ainda persiste. Quem é o pai do Midoriya? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco com vocês com relação a esse mistério de quem é o pai do Midoriya, e dizer para vocês uma possível chance do personagem aparecer na história de My Hero Academia. Mas, antes de irmos para o vídeo, já sabe, já clica e bota o like, e se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, para ficar aberto entre nós, aqui no canal. Então, sem mais ação, sem demora, bora para o vídeo. Bom, esse mistério de quem é o pai do Midoriya é nos apresentado desde o primeiro episódio da história de My Hero Academia. Pois quando é nos apresentado o protagonista Midoriya, é sempre nos apresentado ele desde criancinha, lá bem novinho, quando ele tinha 2 ou 3 anos, junto da sua mãe. E em nenhum momento tem a aparição do seu pai ou alguma presença na sua infância. É sempre nos apresentado o protagonista Midoriya junto da sua mãe. A primeira vez que é citado algo com relação ao pai do Midoriya, é quando o Midoriya é levado a um médico, para saber o porquê da sua individualidade ainda não ter aparecido, já que ele já tinha completado 4 anos, e era normal a individualidade das crianças aparecer com 4 anos. E nesse momento do primeiro episódio de My Hero Academia, a mãe do Midoriya comenta algumas coisas com relação ao pai do Midoriya, falando um pouco da sua individualidade, que é cuspir fogo, e dizendo que ele não está presente devido a uma missão secreta no exterior. Essas são as únicas informações que a gente recebe assistindo o anime de My Hero Academia. E nessa temporada do anime, não é mais citado mais nada sobre o pai do Midoriya. Então a comunidade Boku no Hero Academia, acabou criando algumas teorias de quem poderia ser o pai do Midoriya. Como por exemplo, dizem muito que é o All Might, devido que ele acaba criando um forte vínculo com o Midoriya, acaba passando seu poder para o Midoriya, e também ele se comporta muito como um pai para o Midoriya. Ajudando ele a dominar o seu poder, sempre dando bronca com ele, e sempre se preocupando muito com o personagem. Mas essa teoria é facilmente quebrada, devido que a mãe do Midoriya, não sente nada pelo All Might, ou algum sentimento especial, ou diz se ele é pai do Midoriya. Ela realmente se comporta bem normal na frente do All Might. E também tem algumas cenas no mangá, quando o All Might vai na casa do Midoriya, pedir para treinar o Midoriya, após ele ter deixado de ser o símbolo da paz. E no fundo da imagem, é possível ver alguns porta-retratos, onde mostra três membros da família do Midoriya. É possível distinguir que ali seria a família do Midoriya, como por exemplo, o pai, a mãe, e o Midoriya quando ainda era apenas um bebezinho. Ou seja, quando o Midoriya já era nascido, o pai do Midoriya era presente, quando o Midoriya ainda era um bebê. Destacando assim que o All Might não pode ser o pai do Midoriya. Tem uma segunda teoria que diz que é o Endevil, devido a individualidade de fogo que eu citei para vocês. E realmente a família do Todoroki é a única família em Boku no Hero Academia que possui poderes relacionados a fogo e gelo. Tendo uma grande semelhança com o pai do Midoriya. Mas essa teoria é facilmente quebrada porque a mãe do Midoriya não sente nada pelo Endevil, e o Endevil não sente nada pela mãe do Midoriya, ou até mesmo reconhece o Midoriya como fio. E também não faria muito sentido essa teoria, já que o Endevil buscava um fio perfeito, com poder de fogo e gelo, para poder controlar a combustão do fogo. Então essa teoria é facilmente quebrada. E temos a terceira teoria, que muitos acreditam que o pai do Midoriya é o Alpha One. Devido que no primeiro episódio, quando o Midoriya é levado ao médico, é possível ver que o médico que atendeu o Midoriya é o mesmo médico que trabalha para o Alpha One e para o Shigaraki. E só na sexta temporada de Boku no Hero Academia, antes apresentado esse personagem aí, com uma forte ligação com o Alpha One, e sendo alguém bem fiel a Alpha One. Buscando cumprir todas as idealizações que o Alpha One possui. E também tem uma coisa que pode comprovar muito, que o Alpha One seria o pai do Midoriya. Pois quando a gente está assistindo a terceira temporada de Boku no Hero Academia, e o Midoriya acaba entrando no campo de batalha e salvando o Bakugou com aquele plano que ele acaba fazendo, de poder tirar o Bakugou do campo de batalha para o Walmart lutar com todo o seu poder, ele acaba citando o nome do Midoriya por completo. E o Walmart naquele episódio só tinha falado jovem Midoriya. Então como o Alpha One saberia o primeiro nome do Midoriya? E essa teoria se fortalece mais ainda, pois o poder do Alpha One é roubar individualidades. E possivelmente, o médico poderia ter bolado algum plano para tirar a individualidade do Midoriya, inventando alguma desculpa, e através das análises ter tirado o poder do Midoriya. Um poder que a gente desconhece, digamos assim. Então como o pai do Midoriya possui uma individualidade de cuspir fogo, unindo com a individualidade da mãe do Midoriya, possivelmente o Midoriya teria uma individualidade de manipulação de fogo. Ele cuspe bolas de fogo semeante ao Katon, que é nos apresentado em Naruto, e provavelmente o Midoriya conseguiria manipular essas bolas de fogo, caso ele criasse bolas de fogo bem pequenas, usando o poder da gravidade da sua mãe. Pois em Boku no Hero Academia é destacado isso, que o poder dos seus pais pode ser misturado, gerando uma individualidade exclusiva. Mas, entretanto, na maioria das vezes, isso não acontece. E possivelmente o filho acaba nascendo com uma individualidade, ou seja, do seu pai ou da sua mãe. E pelo Midoriya ser um personagem masculino, provavelmente ele puxaria a individualidade do seu pai de cuspir fogo. Embora essa teoria seja muito convincente, ainda não tem nada comprovado com relação a essa teoria. Mas é uma teoria que muitos acreditam, e que também até mesmo eu acredito nessa teoria, já que realmente faz muito sucesso. O nome do pai do Midoriya que é nos apresentado na história de Boku no Hero Academia é Hisashi Midoriya. A gente não tem nenhuma foto do personagem, alguma imagem ou algo relacionado ao personagem. A gente apenas sabe da sua individualidade, que é cuspir fogo, e que ele trabalha como herói. E ele acabou recebendo uma missão muito importante no exterior, uma missão ultra secreta. Que até mesmo a sua família não pode citar nada sobre ele. E também é tão secreta essa missão e tão perigosa, que ele ainda não conseguiu cumprir essa missão para voltar para casa. Mas em uma entrevista, o autor de Boku no Hero Academia acabou destacando algumas informações sobre o pai do Midoriya. Que realmente chamaram a atenção dos fãs. Pois em 2018, quando o autor de Boku no Hero Academia foi questionado de por que o pai do Midoriya ainda não tinha aparecido e se o pai do Midoriya ainda estava vivo. O autor acabou respondendo que sim, o pai do Midoriya ainda estava vivo. E que ele apareceria em eventos futuros. Ou seja, possivelmente quando o mangá de Boku no Hero Academia estivesse se aproximando do final. Talvez o pai do Midoriya apareça, tendo um destaque especial na história de Boku no Hero Academia. Tendo aquele destaque esplendoroso. Que aqueles personagens que ficam escondidos por muito tempo, acabam tendo. Possivelmente quando chegar o final de Boku no Hero Academia. Agora eu vou teorizar aqui um pouco para vocês. O pai do Midoriya ajude o Midoriya na reta final das batalhas, digamos assim. Quando o mangá chegar na batalha final, que teremos Shigaraki ou Midoriya se enfrentando possivelmente. O pai do Midoriya apareça tendo algum destaque especial. E também passa alguns flashbacks da vida do pai do Midoriya. Destacando o momento em que ele acaba abandonando sua família para ele cumprir essa missão. E também qual seria essa missão secreta que o pai do Midoriya acabou recebendo. Para ele ter passado longos 17 anos longe da sua família. Pois o Midoriya, agora que ele está no segundo ano lá da UA. Ele possivelmente possui 17 anos. E como eu citei para vocês, na fotografia o pai do Midoriya estava presente quando o Midoriya ainda era um bebezinho. Ou seja, se passaram longos 17 anos para o pai do Midoriya cumprir essa missão. E possivelmente no final de Boku no Hero Academia. Ele tem um destaque especial aparecendo e também se apresentando para o seu filho. E também contando um pouco da sua história e tudo o que aconteceu. O pai do Midoriya ainda vai aparecer. Mas eu gostaria de destacar um defeito que a história de Boku no Hero Academia possui. Por Boku no Hero Academia ser muito semelhante a One Piece devido às individualidades. E a grande quantidade de personagens que esse anime possui. O autor de Boku no Hero Academia acaba não tendo tempo suficiente para desenvolver cada personagem. Pois dentre todos os personagens que são apresentados na história de Boku no Hero Academia. Tantos personagens, tantas relações e tantas famílias. Algumas famílias acabam ficando de fora. Que realmente chamam muita atenção. Como por exemplo a família da Uraraka. Que é destacada que ela é uma família muito pobre. E não é nos apresentado mais nada assim do que eles estão fazendo atualmente. E de como eles estão vivendo. Também tem vários outros personagens. Como por exemplo a família do Tokoyami. O personagem que fala com animais, insetos, etc. Enfim, vários personagens que são nos apresentados em Boku no Hero Academia. Por Boku no Hero Academia não ser um anime muito longo. O autor de Boku no Hero não tem tempo suficiente. Para desenvolver cada personagem de cada um das vidas. E cada um dos passados de cada personagem. O que acaba ferrando muito com a história de Mairi no Hero Academia. Porque esse é o grande defeito de Mairi no Hero Academia. Pelo anime não ser muito longo. Ou ser dividido em temporadas. Não tem tempo suficiente para desenvolver cada personagem. E por isso que o pai do Midori ainda não foi nos apresentado. Pois provavelmente o autor do Boku no Hero. Está tentando pensar em algo especial. Para trazer o pai do Midori de volta ao anime. Porque foi destacado por ele em 2018 na entrevista. Que ele aparecerá no futuro. Ele ainda está vivo e não morreu. Mas enfim galera. Chegando a formar um vídeo aqui no canal. Deixa um comentário aí. O que você acha desse mistério aí? De quem é o pai do Midori? E se você acreditar na teoria de que Alpha One é o pai do Midori. Já que é uma teoria que faz muito sentido. E Alpha One sempre teve muita ligação com o Midori. Como por exemplo sabendo o primeiro nome dele. E também o médico que é fiel a Alpha One. Enfim. Deixa um comentário aí. Porque eu quero saber a opinião de vocês. Do que vocês acham do pai do Midori. E de quando ele vai aparecer. Deixa um comentário aí. Porque eu quero saber muito a opinião de vocês. Mas enfim galera. Chegando a formar um vídeo aqui no canal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram. Já clica e botou o like. Se você é novo e está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho das notificações. Para ficar com seus pistols aqui no canal. Então é isso galera. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E ativa o sininho do 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 sininho.